Olá, que bom ter você aqui no canal. E hoje faremos uma oração pedindo proteção. E ela começa assim. Deus Pai, guarde-me na palma da sua mão. Proteja-me sempre e que nada de triste me aconteça. Que seu Espírito Santo estenda suas asas para me cobrir de proteção. O Senhor me criou, por isso minha vida é muito preciosa aos seus olhos. Querido Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim. Assim, nenhum mal me atingirá. Amém! Assim, estendemos nosso pedido de proteção para todos aqueles que precisam de proteção de Deus nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Essa oração faz parte do livro, meu livro de orações, Turma da Mônica. Escritas pelo Padre Luiz Erlin, com ilustrações de Maurício de Souza, da editora Ave Maria e Maurício de Souza, editora. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Tchau, tchau!